Olá seres vivos! Estou tão feliz! Vou agora trabalhar! Fantástico! Mas tenho uma novidade para vos contar! Então, porquê que eu tenho uma boca ligada e estou a agarrar? Porquê que eu estou a vlogar? Porque eu hoje, como já viram pelo nome do vídeo, vou cortar o cabelo. Ninguém quer saber, cara! Ninguém! Mas não vou cortar as pontas. Vou cortar, tipo, imenso. Acho eu. Não sei. Portanto, fiquem atentos. Eu vou agora trabalhar. Depois, quando sair de trabalho, volto a vlogar. Ou então vou tentar vlogar no trabalho. Mas isto não é muito profissional, não é? Qual é que é a razão por eu estar a fazer este vídeo? Tipo, ah, vais cortar o cabelo. E então? Porque há muito tempo que eu não corto cabelo. Tipo, desde 1850. Estava a brincar, também não. Porque eu sempre usei o cabelo comprido e é, tipo, a primeira vez que eu vou cortar imenso. E então, eu quero ser uma fonte de inspiração para as raparigas terem o cabelo como eu e terem medo de arriscar. Porque não tem mal nenhum. Isto volta a crescer. Isto sou a mentalizar-me. Não vou ter tantas saudades do meu cabelo comprido. Ok, está-se bem. Meu, dá-se a babar toda. O mais engraçado é que é de manhã e eu estou enxada que dói. E para melhorar a situação, estou a filmar-me debaixo. Ou seja, o meu papalhão está a três vezes maior aí. Estás a ver? Mano. Ya, man. Estás a curtir ou sei ou não? Ya, man. Estou aqui a falar sozinha porque, pronto, sem amigos imaginários. Pronto, o que é que acontece? Vou agora para o castoré. Para depois ir para o chiado, para ir trabalhar. Voltei com a Bárbara e com mais uma rapariga. E, ya, é isto. Depois do trabalho, voltamos a falar, tá? Que eu vou começar com a Bárbara e depois ela vai me ajudar a filmar tudo. Para vos mostrar tudo. Para vos mostrar como é que a minha cabelareira faz aí os mambos. Está-se, meu? Está-se bem? Então, ya, pessoal, é boa de manhã. Estou toda enxada, mas I don't care. Uma beijoca. Tchau, tchau. Agora estou a sorrir e depois vou a chorar. As pessoas que conduzem na faixa da esquerda e vão a 10 à hora, não conduzam. Então, por favor, vocês conseguem destruir o meu sistema nervoso. Portanto, mantenham-se do lado direito. Se querem conduzir a 5 à hora, por favor, ok? Existem pessoas que querem avançar e a faixa da esquerda está ocupadíssima com o vosso carro, ok? Portanto, já assassinei o carro e agora vou ter que ir a pé até ao cheado. Not funny. Já estou cansada porque tenho os pés com bolhas. Bolhas! Portanto, lembrando que cá são uns sapatos novos e foi o dia que eu mais andei. Portanto, eu sou bem inteligente. E agora vou-vos mostrar aqui a vista. Pois é, tenho muita sorte em viver em Lisboa. É isto. Estou com sono, portanto, estou podre. E, tipo, pronto, eu acho que vou ser raptada aqui e estão pessoas a olhar para mim. Portanto, é assim, pessoal. Já falamos, foi toda uma viagem atribulada. Porque as pessoas conduzem à esquerda. E vão assim cá à hora. Agora parece uma atrasada com a câmera na mão. But I don't care. I don't really care, tá? Pronto, uma bijaca, até já. Já estou com as mil... A Cláudia é tipo assustada de já. What the fuck? A rapariga que ia trabalhar comigo é Cláudia. Eu não quis logo dizer o nome dela porque queria saber... Sim, quem é? Exato. Eu queria saber se ela não se importava a transformar num homem. Quando as pessoas entram no meu vlog, transformam-se em homens. Portanto, somos três mochos. É, é suposto. Eu não faço sentido. Eu respeito isto. Pronto, e é isto. Agora vamos trabalhar, tá? Tipo, não temos tempo para isto. Vá, um beijo. Oi! Portanto, eu e a Bárbara já trabalhámos. E agora estamos a fazer tempo para ir ao cabeleireiro. Ahn... Ya, é isto. Eu estou um bocado nervosa porque vou cortar o cabelo por aqui. É verdade, é real. Pagaram 800... Não, 1000. 1000. 1000 euros. E ela vai cortar o cabelo pelo ódio. Yup! Apareceu um menino. Sabiam que quando era mais nova, a minha mãe virou-se para a minha avó e disse assim... Ah, corte-lhe o cabelo. E eu ouvi, não é? Assim... Ya, ya, vais mesmo cortar. Então, pegando a tesoura, a minha avó andou atrás de mim e eu fugi e cortei-me o próprio cabelo. O que é que aconteceu? Apareceu um menino. Porque tive que ir ao cabeleireiro e a minha... A cabeleireira... A médica. A cabeleireira literalmente cortou-me o cabelo e apareceu um menino... Apareceu... Apareceu um rapazinho. Portanto, por isso é que eu tenho este lado macho. Cheguei! Ya, chegou-me e me calou porque essa voz... Bem... Podre! Podre! Ya, pronto. Estamos a fazer tempo e daqui a nada vamos. Agora vai cortar o buço. Bem preciso. Que grava. Tchauzinha. Pessoal, chegou o momento. Vou cortar o meu cabelo. Pronto, pessoal. Estou aqui no cabeleireiro da Ruth e ela vai-me cortar o cabelo. Portanto, eu espero que gostem. Vocês vão assistir este momento porque eu nunca cortei o cabelo tão curto como vou cortar hoje. Estamos aqui em plena Alfragide. Está a vento? Eu estou muito nervosa. Portanto, vamos... Vamos. Não podes ficar? O quê? Está bom. Tenho que só tomar a água comigo. Que faça ansiedade. Está bom. Vamos ficar. Estou assustada. Estás pronta? Estás pronta? Não vai precisar de assustar. Não vai precisar de assustar. Não vai precisar de assustar. É bem para o cabelo. É bem para o cabelo. É. É sensacional. Se não é para comprar. Não sabe. Depois eu vou sacar. Não. Está bem. Está? Está, está. Guarda. Vira para a minha área... Estilo, para mim não é. O que é? É para o cabelo. Eu? Eu? Estou bem. Está boa. Estou bem. O que é que eles vêm dizer? Ai, meu Deus! Vamos fazer esses pontos. O que é que eles vêm dizer? Vou tirar 10kg de vida, né? Tipo... Opa, acredita? Ele vai cair! O cabelo cresce! Jesus Christ! Jesus Christ! A minha vida! Ai, meu Deus! Pode cortar. Olha, eu pude a tua máquina. Traz cá, vamos aparar. Está pretal! Estou a falar de sério Retíssimo Eu tenho medo Agora é pelas orejas Essa foi só a primeira parte Joana, vais ficar com um corte Espeta a corte Ele está com um frio É Joana Onde que eles é que O que eu tenho? Acho que eu sou ativo Hello Darkness My old friend Oh meu Deus Isto é lindo Estão chegando? Ele não está ao máximo Ele não está dentro da leão Ele não vai chegar Ele não vai chegar a cada um Ele não vai chegar Meu Deus Parecia um camiche Não sei se ligar Mas se nos lembrar a Noah Ele agora até Agosto tem de crescer isto outra vez Não tem nada Não, fica já assim o corte É assim então Não está certo Exato Isto é bastante estranho Olha lá Agora apanha o cabelo Fica a tipo Cara de foda é essa? Medo! A Ruth está a cortar o meu cabelo todo Diz ao mesmo Meu Deus Olha só a escada, ruta, pode-se levantar aí, ó. Este é uma das estranhas. Parece tipo aquelas atrizes. E pronto pessoal, este foi o resultado final. Cortei o meu cabelo ontem. Hoje é outro dia porque estive a tarde inteira no cabeleireiro. A minha cabeleireira é ruta, é alfragido, quem quiser depois eu deixo aqui em baixo no Facebook. E não tenham medo de arriscar se é o corte. Estou de montanha. Gostaram ou não gostaram deixem em baixo, deixem like no vídeo, comentem e subscrevam o canal.